E aí gente, Hakimeno aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar no tópico sobre computação quântica, né? A gente tá voltando ao assunto. E hoje falando sobre o protocolo BB84, né? Bennett Brassard, em 1984, né? Então, esse BB são de duas pessoas e o 84 foi do ano que foi publicado o Paper, né? Lá em Bangalore, na Índia, para os americanos, né? Então, só começar, né? Uma imagem de um experimento relacionado à computação quântica, só para ter uma imagem mesmo. Então, a gente vai entender esse protocolo que é um dos mais importantes para o início da computação quântica. Hoje existem outras e existem, tipo, dezenas que são realmente bons. O Psyche, que é o principal, talvez seja mais popular, mas o Pilar é o primeiro. Lá em 1984. E antes da gente começar a falar sobre a parte quântica, né? Vamos falar sobre a comunicação clássica, né? Com os nomes que normalmente são usados na literatura, né? Que Alice e Bob. Você pode usar a Mônica Cascão, que eu acho legal também, que é um pouco mais brasileiro, né? Porque Bob não é um nome brasileiro, né? Então, Mônica Cascão, não importa. A questão é que duas pessoas querem se comunicar. Vamos supor que a Mônica Cascão ou Alice com o Bob. E aí ela vai usar o celular. Quando ela usa o celular, usa o WhatsApp, enfim, ela vai enviar a mensagem, né? A sua parte mais primitiva em bits. A sua parte mais primitiva. É claro que isso é inútil para a pessoa, né? A pessoa não está nem aí como que a informação é enviada, né? Mas a questão é que na forma mais primitiva, a imagem, ela pode ser... A imagem, no caso, uma mensagem, por exemplo, de texto, do WhatsApp, ela pode ser processada em bits, né? Uma sequência de bits, zeros e uns. E essa é a comunicação clássica, né? Então, você envia informação através da internet. A internet envia informação, por exemplo, se você usa no vivo fibra, você vai usar a fibra óptica, por exemplo. Vai enviar a informação, vai chegar até ela. Essa informação vai ser processada no celular dela, enfim. Seja mandada para o Wi-Fi, importa. A questão é que na comunicação clássica é assim que funciona. Na comunicação quântica é um pouco diferente. Então, esses símbolos, eles são a parte padrão, né? Na anotação sobre computação quântica. E você tem ali o PC, lá em cima, né? Que é basicamente o estado do seu sistema atualmente. Aí tem esse negócio do lado, né? Que parece uma barra, essa setinha para o lado. Essa daí se chama bracket, né? E eu vou explicar isso em outros vídeos. Mas basicamente, essa parte de cima significa dois qubits. Então, aqui você não tem bits. Aqui você tem qubits, né? Na computação quântica. Que você vai poder usar esses qubits de uma forma diferente da computação normal. Embora a gente não vai falar tanto disso nesse vídeo. Então, nesse caso, é uma comunicação com dois qubits. Que é enviar, por exemplo, nesse caso aqui embaixo com três qubits. Para ficar alinhado com a imagem de cima. Então, você tem ali o alfa, beta e o ômega, né? Que seria um sistema que tem três qubits, né? Um computador de três qubits. E aí, quer mandar informação de Alice para o Bob, né? A mesma informação. Só que ela não quer enviar a mensagem de texto da forma clássica, né? Ela quer enviar usando tecnologia quântica. A gente vai ver a diferença na parte de... Da parte de como a informação é tratada. Mas, no fim, o objetivo é o mesmo. Você quer enviar a mensagem. Só que essa questão aqui, no futuro, será mais segura. No futuro, por enquanto, não. Para quem já viu os vídeos do passado no canal sobre memória quântica, né? Sobre internet quântica, a gente viu que... Principalmente na parte de memória, a gente está muito ruim ainda. Então, não é tão simples assim. Você mandar mensagens, por exemplo, usando comunicação quântica hoje em dia, né? E como funciona a parte mais básica sobre o assunto, né? Você vai ter... Que se comunicar como? E na computação quântica, a gente usa polarização de fótons, né? Então, o fóton, uma partícula. É um elétrico também. Ele pode estar em várias posições, né? A gente chama isso de spin. A rotação dele, né? Ele pode estar para cima, para o lado. Em diagonal, enfim. Ele pode estar em uma... A gente chama isso de block sphere, né? Que é o... As possibilidades que o fóton pode ter da sua posição, né? Então, ele pode estar para cima, para baixo, para o lado. Então, dizer que é importante. Porque a comunicação na computação quântica é através de polarizações de fótons. E esses fótons vão virar os qubits que a gente vai usar. Então, ali, por exemplo, você tem aí um zero e um um. Então, o zero é o estado para cima e um é para o lado. Pode ser ao contrário, mas, enfim. É só para você identificar como funciona, né? E citando esse artigo aqui, novos esquemas para geração de estados atômicos apertados, enfim, mais ou menos assim. Tem uma imagem aqui, que eu queria mostrar que é uma imagem antes desse artigo, obviamente. Que é o MATCH EYDER interferômetro, né? Que é basicamente um experimento muito, assim, antigo na física quântica em si. Não na computação quântica, mas na física quântica. Que você tem ali a fótons que você quer mandar, né? O A e B. Então, dois fótons que você vai enviar. Um laser. Eu vou mostrar já, mas é um laser. É um laser, obviamente tem que ser um laser. Naquele laserzinho que você brincava quando era criança, que você apontava para o bar. Os caras iam te irritar, né? Se apontava para o céu. Não é aquele laser, não. É um laser que você pode ser controlado, né? Para você enviar informação de um lado para o outro. Então, você tem ali, você emitindo fótons em A e B. E no caminho do fóton, ele vai passar por um negócio que vai explitar os fótons, né? No caso, o A é a única fonte de sinal do fóton. Então, a luzinha só vai vir da parte A. Ela vai se dividir. E aí vai ser o termo A e B, né? Em dois. Ela vai se dividir em dois depois do primeiro vidrinho aqui, né? Que vai explitar. Vai dividir os dois. É que nem quando você coloca no espelho aquela luzinha. Você compra lá no mercadinho. Você aperta o botão, você faz a luzinha. Então, é basicamente isso. Vai explitar. E aí vão ter dois espelhos aqui, né? Um de um lado e outro do outro. Que vai depois fazer essas luzes, né? Irem para a direção aqui apontada. Para depois elas serem detectadas por dois detectores, né? Então, você tem a minha fonte. Você vai enviar esses dois. Você vai enviar essa luzinha, né? Ela vai se dividir. Vai bater nos espelhos. E depois ir nos detectores. E aí, esse experimento é importante para ver a probabilidade relacionada aos estados dos fótons. Quando eles chegam nos detectores, né? E aí, eu não vou explicar essa parte com tanto foco hoje. Mas basicamente, o que esse experimento, ele não só mostra que a computação, a física quântica funciona na parte prática, né? Que ela não é uma teoria incompleta, como Einstein dizia, né? Que teriam, por exemplo, Einstein dizia que as partículas, elas não têm essa questão da parte quântica, né? Que elas não têm uma coisa tão randômica assim quanto parece. Elas não estão ligadas por uma coisa chamada entanglement. que são duas partículas interligadas, que eu já vou explicar mais da frente. Eu vou explicar em vários vídeos do canal. Ele acreditava em variáveis escondidas, né? Que seria... Existe alguma coisa que acontece nesse experimento, por exemplo, entre aspas, não era da época dele. Mas existe alguma coisa que acontece nos fótons, por exemplo, os elétrons. Que dá essa noção de que é impossível de você calcular, mensurar o estado das partículas de uma forma, sabe, determinista, né? Tipo, ele falava que essa é uma ação estranha à distância, né? Você ter dois fótons interligados ao mesmo tempo, né? Que quando você olha o fóton, o fóton A, por exemplo, a partícula A, sei lá, o quíbe de A na nossa prática aqui, Ele achava estranho que esse processo de entanglement poderia enviar informação, não mais rápido que a luz, Mas que ele poderia enviar informação de uma forma que não poderia ser medida de uma forma determinista. Você só sabe o estado da partícula B, que está ligada com A, depois que você olha, depois que você mede. Essa é a interpretação de Copenhagen, se não me engano. Então, essa é a base do entanglement, né? Duas partículas estão ligadas, entanglement, né? Mas estão ligadas pela força estranha. E quando eu olho na partícula A e me ensuro ela, Aí que o estado de B, ele é feito, né? Ele é, enfim... E aí, Einstein achava isso muito estranho, uma teoria incompleta, O artigo que a gente já leu no canal, que é o IPR, né? Einstein, o Podócio de Rôding, E esse experimento, na verdade, prova que Einstein estava errado, né? Relacionado à física quântica, que ela não é uma teoria completa, E que você pode mensurar, sim, É... Mensurar, sim, porque... As partículas no estado plântico, elas se comportam de uma forma totalmente diferente do normal, né? Enfim, a gente vai ficar de novo pra frente, mas esse experimento é bem importante. Então, era isso. Espero que tenha sido simples de entender. Até o próximo vídeo.